Agora, atenção para esta pessoa que eu vou apresentar. Ele é artesão, já participou aqui do programa Conexão, trouxe aí uma obra de arte maravilhosa, inclusive nos presenteou também. E hoje veio mostrar o seu talento na produção de luminárias de cano PVC. Desta vez, o motivo é natalino. Vamos dar as nossas boas-vindas ao Marcelo César. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui novamente. Eu também, muito feliz em te receber mais uma vez. Você sempre traz muita coisa bonita, para as pessoas poderem admirar e também adquirir. Fala um pouquinho sobre a sua criação agora, as suas criações agora, para o final de ano. Por favor, fique à vontade. Nessa época, a gente procura trabalhar mais o Natal, parte de confraternização, árvores de Natal, espírito natalino, que faz com que tudo mude, as pessoas abrandem os corações e fiquem mais carinhosas, mais amorosas. Então, a gente vem trabalhando árvores de Natal, velas natalinas em luminárias, para decoração natalina, para presépios, para árvores de Natal. E fica muito bonito. Quando você coloca um ambiente meio escuro, aquele cantinho que fica com aquela iluminação, é uma coisinha mais escura, e você coloca uma luminária dessa. Gente, olha que coisa mais linda. Essa luminária em PVC com árvore de Natal, esse arranjo com essa vela também está lindíssimo. Olha, você realmente tem muito talento. E isso sem falar das outras peças, porque basta que visitem o seu Facebook, a sua página. Isso, é só visitar a nossa página no Facebook, pode visitar Marcelo César com Z e Iluminarte IP. Lá a gente tem uma variação imensa de desenhos e luminárias já prontos. Então, vamos repetir aí o Facebook. Marcelo Iluminarte. Repete aí, Iluminarte o quê? É Marcelo César com Z e Iluminarte IP. Iluminarte IP. Lá vocês vão conferir muita coisa boa, muita coisa bonita, inclusive, você pode presentear a pessoa que você ama, aquela pessoa que você admira, com uma peça lindíssima como essa, porque vai ficar muito bonita, vai cair muito bem aí no seu arranjo para o final de ano, arranjo de Natal. Uma luminária dessa realmente cai muito bem. Eu queria que você falasse com o pessoal de casa e desse o seu recado aí, para poder eles conhecerem um pouquinho mais da sua obra, inclusive, falar da feirinha, que você está sempre lá no final de semana, para o pessoal poder conhecer melhor e encontrar as peças. Bem, a gente participa de uma feira de artesanato, uma feira de empreendedorismo ali na Otávio Bonfim, na igreja do Otávio Bonfim. E as pessoas que estiverem interessadas em adquirir nossas peças, que quiserem presentear agora, nessa época de Natal, um presente de altíssima qualidade, um presente de bom gosto, que quiser personalizar a peça, a gente faz tudo direitinho, no tema natalino, no tema religioso, no tema que foi escolhido, a gente consegue trabalhar. E o telefone para contato é 986-5404-02, o Facebook é Marcelo César com Z, ou Iluminarte IP. Vamos repetir o telefone, por favor? 9-8-6-5-4-0-4-0-2. 9-8-6-5-4-0-4-0-2. Lembrando, mais uma vez, da feira da paróquia do Otávio Bonfim, todos os finais de semana você estará lá com as suas luminárias natalinas. E não é só luminária de Natal, a gente tem muita coisa legal. Se você já quiser antecipar os seus presentes no mês de janeiro, lá tem muita coisa boa. Queria agradecer a sua participação, mas antes eu quero mandar um alô especial para a sua irmã que está aqui com a gente. Então, um beijo para você, a Arlene, que está acompanhando tudo. Está hoje de assessora de imprensa, registrando tudo. Então, muito obrigada pela sua presença. Mandar um beijo especial também para a Ana Laila, sua sobrinha. Ana, um beijo para você. Aparece aqui, está bom? Vem com o seu tio aqui para conhecer o estúdio, para ficar um pouquinho aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com vocês. O clima é muito agradável. Também gostaria de mandar um grande abraço. Fique à vontade. Um beijo para o Newton César e a esposa dele, a Rosângela, que coordenam a paróquia do Otávio Bonfim. Um beijo para minha esposa, meu filho, Arthur, meus sobrinhos, Juliane e Samuel. Está bom. O restante da família, tudo bom? Muito obrigado. Um beijão para todos os amigos e clientes. Está bom, então. Então, muito obrigada pela sua participação. Um abraço especial para você e para a sua família, desejando sempre Deus dentro da sua família, dentro do seu coração e do coração daquelas pessoas que você ama. Está bom? Antecipadamente, já te desejo um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações e muita esperança, que é isso que a gente precisa. Que seja um ano novo repleto de paz. A gente está precisando de muita paz. O mundo inteiro está precisando de paz. E tudo de bom para você. Muita felicidade. Tudo de bom para todo mundo do programa. Feliz Natal e ano novo maravilhoso para todo mundo. Obrigada.